Fica chaco, você sabia que a fazenda da praia, ela vem com, a fazenda dos rios, ela vem com negócio de peixe de graça? Crazy. Tô louco pra dar um Q-Flash nele e matar ele, quando é que vamos ter play de TF, cara, é que eu sou horrível de TF, mano, tem que ficar escolhendo carta minha, mentira do sério. Olá, e aí, doi, o, olá, oi, saudações, meus cumprimentos, coé, fala tu, coé, opa, bo, a, tar, de, tudo bem, flop, adivinha quem chegou? Isso mesmo, cantora, pá, rá, fi, na, o que achou da bomba do show da flopidona? Agora uma verdade, Lady Gaga maior que Madonna. Não gostei do show dela, mano. A minha opinião sobre Madonna é a mesma opinião da, do, 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 é, Sam Smith, né? Era um cantor que eu admirava, mas aí foi pra show e começou a fazer um show estranho, cheio de, sexo, não sei o que, e daí eu perdi a admiração completamente pela pessoa. Nossa, eu achei ridículo o show dela, velho. Não gosto dessas coisas, não, velho, dessas saliências e não sei o que. Isso, né? Sempre foi assim, então, eu não sabia, agora eu sei, né? Ela foi próximo dela mesmo, então. Agora uma outra verdade, pois hoje eu acordei lacradora e ablante, Madonna nunca será Taylor Swift. Não vai. Taylor Swift faz o show mó fofinho, cantando com os fãs, dançando, não fica se sexualizando, não tem essas letras de sexo e etc. Por isso, sempre vou admirar a Taylor. Tô goxa, amigo. Ah, não consegui dar o ult. Tô sendo acampado esse jogo daqui, né? Top. Ela é básica? Ah, se você é básica, não ia ficar se sexualizando e fazendo triptease no palco e sexo oral, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Prefiro que ela continue sendo básica. É a minha ult. Essa aqui é a menina que canta My Girl, My Girl, My Girl. Oh, tô ficando maluco. Oh, tô ficando maluco. E seus restos sirvam a um propósito maior. As estrelas conspiram contra você. Mortais de mente fechada não entendem nossos planos cósmicos. Uma outra verdade que é meio óbvio pra todos, mas eu vou falar mesmo assim, Anitta nunca será diva Ludmilla. Um homem é floppy, Ariana Grande, tá aí outra mulher que eu não gosto velho, credo Ariana Grande, não tem uma letra construtiva, só fica falando de boyfriend de sexo, credo, outra flopada. Top 3 cantores que não tem meu respeito, Ariana Grande, Sam Smith e Madonna. Começar a rivalizar homens então, CR7 jamais será o divo Leonel Messi. Peraí, ele é ouvindo o Taylor que só fala de ex. Poxa, desde quando o Taylor fala de ex minha filha, Taylor fala de relacionamentos aí, conjugais, amor, leveza. O que é que eu tô? O que é que eu tô de Aérea? Qual homem tem pra rivalizar? Ah, eu rivalizo facilmente Josh e BB com Harry Styles, falei, jamais serão Ed Sheeran. Pegaram o Dagrão, né? Pegaram o Dagrão, né? Ih! Nossa! Esse Varus é bom, tá? Esse cara é bom de Varus. O que é isso? Cadê a Aurora? A Aurora é uma diva também, né? Gosto muito dela. Ele fala bastante, ele fica no A Sabinha Hotel. O que é isso? A Sabinha Hotel? Tem uma cantora que o nome é A Sabinha Hotel, não é possível. O cara sai mais agora, né? A Aurora é artista, não tem como. Morro na flopiana. Era filho de off-tank, sai quando? Nunca, do ali. Lá, pro build flop lá. O universo já foi castigado demais pela escuridão. O universo já foi castigado demais pela escuridão. Para os que tá ganhando o solo Jô, hein? Oi. Olha o triple babaut da Dandam, hein? Azul. Não, não. A vastidão do espaço da grande margem para a reforça Luz, treme conforto. Estrelas, treme forças Luz, treme conforto. Estrelas, treme forças Nossa, ele errou Não morreu Deus, que fico Não morreu para mim, até foi papel A Nami curou, né? A mãe tinha o Ard ali Continuarei pedindo até fazer vídeo Engajamento infinito Nossa, a saúde foi babilênica Essa saúde foi babilênica Peguei a Nami, matei Peguei a outra, danei O burro E aí O que é isso? Jack de Terminus, parece bom O que é isso? O que é isso? O que é isso?